Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio, agora são exatamente 2h28 da tarde. Comecei a gravar esse videozinho aqui para vocês um pouco tarde, sim gente, porque tinha muita coisa para me fazer, tinha quintal para me colocar em ordem, muita roupa para lavar, os quartos para passar pano, aspirar, era muita coisa para mim fazer. E também hoje eu tenho que levar a Ana no dentista, daqui a pouquinho, inclusive, acho que é 3h30 a consulta dela. Então eu vou levar a Aninha no dentista às 3h30. De lá eu já vou direto para Jundiaí, que hoje a gente vai ver os pisos, o revestimento do banheiro também, a gente já vai comprar tudo, porque no sábado eles vão vir arrumar o banheiro, né? Como vocês viram aí, sábado que passou agora a gente arrumou o quarto das crianças, né? Sábado retrasado foi o meu quarto e agora vai ser o banheiro, gente, o tão esperado banheiro, né? Vai fazer 3 anos que eu moro aqui nessa casa e agora que Deus preparou da gente estar arrumando o banheiro. E a gente é assim, eu e meu esposo, a gente não faz nada que não esteja no nosso alcance, sabe, gente? Porque eu acho que as coisas tem que estar tudo nos seus devidos lugares, né? Muitas das vezes a gente já poderia ter até feito o banheiro, mas às vezes a gente abre mão de algumas coisas aqui de casa para poder aproveitar com a família e visitar meu pai e acaba sendo um gasto, sim, mas que vale muito a pena, gente. A gente tem que parar e pensar que tudo isso vai passar, tudo isso é muito passageiro, tudo passa muito rápido, então às vezes a gente prioriza sair, viajar, conhecer lugares e acaba deixando de fazer algumas coisas aqui em casa, que também não deixa de ser uma prioridade, né, gente? Mas tudo no tempo certo a gente vai fazendo as coisas e as coisas vão se encaixando, né? Tudo nos seus devidos lugares, né? E graças a Deus, agora Deus preparou de a gente estar fazendo o nosso banheiro, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim que, ah, eu não vou fazer agora porque eu não tenho condições, eu não vou fazer agora porque eu não tenho dinheiro, né? Tudo vai ficar, né? Vai conforme as necessidades, né? Conforme a situação for melhorando, aí eu vou e faço. Só que aí, gente, a gente olha e vê que não é bem assim que acontece as coisas. Tem pessoas que vêm aqui na internet e falam que não vai fazer porque não tem condições, e no outro dia seguinte já está fazendo aquela coisa ali, né? Então a gente vê que um pouco é desnecessário, sabe? Você ficar falando, você ficar querendo ser menos ou estar pra baixo, sabe, gente? Eu falo assim, eu sempre falo isso. Eu vou fazer alguma coisa? No momento que der pra mim, eu vou fazer, né? Mas eu não vou ficar também aqui toda hora falando pra vocês, né? Não vou fazer porque a situação não tá dando, ah, porque eu não tenho condições, ah, porque eu não tenho dinheiro, ah, porque eu não tenho isso, ah, porque eu não tenho aquilo. Eu não gosto disso, vocês não vão ver eu aqui me lamentando, vocês não vão ver eu aqui expondo uma coisa que eu não sou, porque nem eu e nem meu marido, nós não somos assim. E a gente é isso, gente. Eu não vou vir aqui jamais passar ou mostrar alguma coisa pra vocês que eu não sou, que eu não vivo, tá? Eu sempre vou passar aquilo que verdadeiramente eu estou passando e que eu estou vivendo, tá bom? A nossa ostentação maior aqui, eu acho que é o nosso final de semana, é o nosso churrasquinho, às vezes a gente gosta de sair, jantar fora, né? Mas também tem coisas que eu nem venho aqui mostrar pra vocês, porque eu sei que graças a Deus, Deus, ele tem me abençoado pra mim tá tendo essas condições hoje, né? Mas eu sei também que tem muitas pessoas que não têm condições e que de repente pode olhar pra gente com um olhar de que, poxa, ela tem e eu não tenho e não é isso que eu quero passar pra vocês. O que eu quero passar pra vocês é que um dia eu já passei necessidade, um dia eu já passei fome, um dia eu já senti vontade de comer alguma coisa, que pra mim eu acho que é o principal e eu não tive condições de comer, nem eu e nem meu marido. E se hoje Deus proporciona da gente sair, da gente comer alguma coisa, é tudo pra honra e glória do nosso Deus, né? Gente, tá impossível gravar aqui hoje, porque ó, o vizinho tá cortando, os ônibus estão passando, as meninas estão gritando, o que que falta mais? Falta mais nada, gente. Que barulheira, meu Deus do céu. O pior lugar que eu escolhi pra mim gravar vídeo pra vocês é o meu quarto. Eu falei pro meu marido que o pior lugar que eu escolhi pra mim gravar vídeo é o meu quarto, gente. Não dá pra gravar aqui, é impossível. Eu moro do lado de um bar, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, né? Mas eu moro do lado de um bar e também é rua principal. Passa ônibus, carro, moto toda hora, gente. Tô pensando seriamente em descer o meu cantinho de gravação lá pra baixo. Olha isso, gente. Impossível gravar vídeo aqui. Meu Deus do céu. Mas enfim, gente, eu acho que eu já falei bastante nesse vídeo. Deixa o seu like, comenta, compartilha, ative o sininho, tá bom? Pra não perder mais nenhum vídeo que eu for postando por aqui, tá bom? E também, gente, assistam os comerciais pra vocês estarem me ajudando. Compartilha. Eu sei que vocês são demais, demais mesmo. Compartilha o vídeo com as amigas pra tarem se inscrevendo no canal, pra vim conhecer a nossa família, pra fazer parte da nossa família. Aqui é tudo muito simples, gente. É simples mesmo. Eu não vou mostrar nada pra vocês que eu não viva, tá bom? Eu sempre vou passar pra vocês aquilo que eu tenho e aquilo que eu vivo. A minha realidade verdadeira, tá? Sem hipocrisia e sem heresias também, tá bom? Então, é isso, gente linda. Não esquece de se inscrever se não for inscrito. A todos que estão chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e bora lá pra mais esse dia. Acabamos de sair daqui do... do dentista. E agora a gente vai pra... do dia a dia. Ô, Ana, vem aqui falar que você passou no dentista. Passei no dentista, olha o meu dentinho. E olha o seu. Fez restauração. Até a Mirela passou no dentista. Mirela fez uma limpeza no dentinho dela. Né, Mi? E agora a gente vai pegar o carro aqui pra gente ir lá em Jundiaí. Olha o telefone do tamanho da Ana. Mostra, Ana. Vai lá. Tudo é diversão pra elas, né? Vamos, vem pela calçada aqui. Simbora. O carro tá bem aqui, ó. Saímos do dentista. E o carro já tá bem aqui na porta. Graças a Deus, né? A gente consegue uma vaguinha bem... Bem pertinho aqui. Então bora lá pra gente ir? Bora, gente! Então vamos. Vamos lá, gente. Vocês piscaram e eu já tô aqui, ó. Na oficina. O maridão tá ali trabalhando. A Ana tá dormindo ali no carro. A Mirela tá lá com ela. E eu vou esperar o maridão terminar o serviço dele aqui. Fazer o que ele tem que fazer aqui. Pra gente dar um pulinho lá pra ver os pisos. E... Mas, coitado, tá enrolado ali um monte de serviço pra ele fazer. Eu vou descer lá. Vou ficar lá no... No carro com as crianças. Mô, vou ficar lá no carro com as crianças, viu? Tá. Vou descer lá. Vou ficar lá com as meninas. Olha, gente, como que ficou gostoso aqui, ó. Meu Deus, esse terrenão aqui é muito top. Muito gostoso. O filho tá trabalhando aqui só aqui com o pai dele também. E eu vou ficar ali no carro. Hora que ele estiver livre aqui, eu volto e falo mais com vocês, tá bom? Olha o filho. Colocando o carro no elevador. Olha. Esse menino tá demais, viu? Esse menino tá demais, né, seu Valmi? Tá, tá. Meu Deus do céu. O que o perigo dele é que ele pega a sua bota aí, né? Ai, meu Deus do céu. Já vai erguer ele no elevador? Ah. Ah. Tá, querendo o número, ó. Como assim? Olha o número aqui, ó. É, esse é um podre, né? Nossa. Você achava ele que trancar bem, agora eu disse que o cara ficava bem no podre dele. Que chique, hein? E aí, meu menino? Tem que entrar de novo, ó. Olha o número aqui. E aí, meu menino? 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 Mas menino tá aqui, ó. Oi, pessoal. A Mirela. Eu tô brincando. Mirela tá brincando e a Ana tá o quê? Capotou, ó. Colocou a toalhinha ali em cima da bíblia. E deitou. E deitou e tá dormindo. E a roupazinha de frio dela lá. Gente, já estou aqui na C&C, já escolhemos o piso e o revestimento também. Vim trazer a Ana para fazer xixi. Vem, filha, aqui. Mas já escolhemos o piso e o revestimento também. Né, Ana? Minha companheirinha, companheirinha da mamãe. Olha isso, gente. A gente está vendo aqui a pia para o banheiro. E olha o que as meninas se acharam aqui. Pode sonhar, que sonhar vale a pena. Deus realiza sonhos. Gente do céu. É muito caro, filha. 8 mil, 7 mil, 6 mil. Meu Deus do céu. Com hidro e tudo, hein, gente? Meu Deus, é muito luxo, né? Oi, eu tenho travesseiro. É muito luxo, gente. Meu Deus do céu. Olha isso. Que lindeza. Meu Deus do céu. É muito linda, né? Se eu tiver a oportunidade de ter um quarto grande, eu teria coragem de investir, viu, gente? Com toda certeza. Gente, aquela ali tem travesseiro para eu ficar relaxando. Aquela ali eu quero. Nossa. Ô, Ana. Ô, Ana. Você não acha que o moço vai chamar sua atenção, filha? É melhor sair daí, né? Então vem. Vamos, vamos sair. Vamos lá, papai. Ver quanto que ficou lá. Estamos vendo aqui, ó. As pia, a cuba. Estamos pesquisando ainda, gente. Para ver uma para nós. Estamos aguardando aqui, gente. Ver se tivemos um descontinho. Já escolhi o piso, o revestimento também. Só não pegamos aqui a argamassa, que eu vou pegar lá perto de casa, que está mais barato. E nós estamos aqui na C&C, tá bom? E vou mostrar para vocês o piso e o revestimento que eu escolhi, tá? É bem bonitinho. Ó, gente. Eu escolhi esse daqui para pôr no chão. E esse de baixo para colocar nas paredes lá do banheiro, ó. Que lindo. Vai ficar lindo, né? Gente. Pessoal, já cheguei em casa. Nem gravei mais nada para vocês. Já vim direto fazer a janta, fazer as coisas aqui. Mas eu vou mostrar para vocês a nossa jantinha de hoje, tá bom? Marido já tomou banho, já está lá descansando. Só esperando a janta ficar pronta também. E tirei uma mistura aqui para mim fazer amanhã. Aí amanhã eu mostro para vocês. Eu acho que vai ser em um outro vlog, em um outro vídeo. Tá bom? E é isso, meus amores. Vou virar o celular aqui e vou mostrar para vocês a nossa jantinha de hoje, tá bom? Que Deus abençoe o nosso alimento. Gente, ó. Estou fazendo um fígado aqui. Acebolado. Com tomate. Um pouquinho de cheiro verde. E cebola. Também já fiz o arroz. Acabei de esquentar o feijão. E aqui tem couve refogada. E aqui, ó. Um omeletão que eu fiz. Para mim. E ficou maravilhoso, gente. Ficou delícia. Amores. Terminei de fazer a janta. O marido já foi deitar. Já fez a sua rotina. Já foi deitar. As crianças estão lá no quarto com ele. Eu também já vou tomar meu banho. Comi meu omelete. Esperei abaixar um pouquinho a barriga. Agora eu vou tomar meu banho. Vou descansar um pouquinho. Mas eu não podia deixar de vir aqui falar com vocês, né? Eu estou muito feliz. Muito realizada. Por Deus ter nos proporcionado agora. De estar comprando o piso e o revestimento aqui do nosso banheiro. Eu estou muito feliz mesmo, gente. Já tem três anos que eu moro aqui nessa casa. E agora que eu vou mexer no meu banheiro. No meu tão sonhado banheiro, gente. Vocês não tem noção como que eu estou feliz por isso. E muito grata a Deus, né? Porque em meio à pandemia. Em meio às dificuldades. Em meio às tribulações. O Senhor, Ele tem nos abençoado. E eu me sinto privilegiada. E guardada no esconderijo do Deus Altíssimo. E eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. Na vida da minha família, dos meus filhos, do meu marido. É sempre gratidão a Deus por tudo que Ele nos proporciona. E eu não podia deixar de vir aqui. Agradecer a cada uma de vocês. Cada um de vocês que estão aqui comigo. Todos que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é tudo feito com muito carinho. Com muito respeito. Com muito amor por cada um de vocês. Viu, gente? Aqui é uma família. Mais uma família cotidiana. Uma família que tem as suas rotinas. Todos nós temos rotinas diferentes. Mas é tão gostoso, né? A gente acompanhar as rotinas. Eu amo acompanhar as rotinas das minhas amigas aí. Que também tem esse prazer em gravar. Eu gravo porque eu tenho prazer em gravar, editar e postar pra vocês. Isso pra mim é um hobby. Desde quando eu comecei o canal. Sempre foi um hobby pra mim. Porque eu me sentia sozinha aqui onde eu moro. E eu fui alcançando aí as amigas, né? E, nossa, é muito bom ver a família e os amigos crescendo aqui junto comigo, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom, meus amores? Assistam os comerciais pra dar uma força pra mim, tá bom? Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos, se o Papai do Céu nos permitir. E até o próximo, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Amo vocês do fundo do meu coração. Tchau, gente. Boa noite. E tenham todos um bom dia. Tchau, gente. E aí E aí Obrigado.